Fala gente, beleza? Felipe aqui falando E com mais um vídeo sobre Minecraft Eu tô aqui num castelo voador Que é uma do 1G1 Aqui ó, castelo voador E eu já marquei aqui pra eu voltar aqui depois Porque eu não vou olhar isso aqui agora Porque vai ser foda olhar isso Agora Sem arma Quando eu tô falando sem arma nenhuma Vai ser muito difícil Então eu já marquei aqui Outra hora, outro dia Outro momento Sei lá E aí eu volto aqui Vaza arbusto Nossa que sorte Já achei uma ovelha Ah, e eu tô com um mod aqui Que ele acrescenta vários mobs Ao Minecraft E ele E Ele acrescenta também Algumas outras coisas Que eu não sei Direito que eu não sei Muita coisa Sobre esse mod E qual que é Se vocês quiserem me ensinar alguma coisa Aí deixa nos comentários Pra mim Se vocês quiserem me ensinar Tá Tá na dificuldade Qual Epa Tá no pisco Deixa normal Tá Então Vamos primeiro Coletar madeira No próximo vídeo Talvez eu vou ter instalado o timber Que é bem melhor com ele Você corta a base da árvore E cai tudo Eu não sei se é com machado ou com a mão Eu não lembro Porque tem um tempo Porque tem um tempo que eu não uso E eu tô querendo armar um lugar Pra eu passar a primeira noite E eu vou ter instalado o timber Queria achar uma vila pra ver se dá pra hospedar em um quarto. Eu acho que não. Eu já tenho bastante madeira. Vamos ver algum lugar pra ser nossa casa provisória. O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? Eu tô preso! Socorro! Tá, não é pra eu gritar. Vamos ter... Ai, socorro! O que é isso? O que é que aconteceu? Nossa! Um creeper explodiu, sei lá. O que é que aconteceu? Como que aconteceu um negócio desses? Essa bola de terra que caiu do céu? Não é possível! E uma coisa... Uma outra coisa boa desse mote que mostra aonde você morreu. E essa terra é inquebrável? Olha, eu tinha vindo aqui e eu não... E eu nem precisava de ar. Eu quero a minha lã. Ah, deixa eu... Eu acho outras ovelhas. Então, deixa eu coletar mais madeiras. Então, deixa eu coletar mais madeiras. A minha coleta madeira... É essencial e chato. É igual estudar pra prova. Isso tudo é essencial, mas é chato. Deixa eu apagar aquele death point ali. Pra entrar nesse menu aqui, é só apertar M. Esse minimap aqui. Eu gosto dele desse jeito que... Sei lá, eu gosto. Pra apagar, você marca... Você clica em remove ali, ó. E... E clica no que você quer excluir. Eu quero excluir o death point. Aí clica em remove e pronto. E outro mod que eu tô usando também é o... É o Battle Gear. Que... Que... Você aperta I. Aí aparece aqui. Aí você aperta R. Pra mudar pras... Pras armas. Que fica aqui do lado, assim, ó. Então tá, né? Olha! Que isso? Como é que eu tô com essa madeira toda se eu nem... Ah, eu devo ter pegado ela. Na hora que eu tava cavando lá pra pegar... Tentar pegar minha lã. Já tá amanhecendo. E eu não sei porque que não quer nascer bicho. Eu achei que não nasce muito bicho, então. Nossa, agora que eu lembrei de olhar no mapa... E tá cheio de bicho. O legzinho, viu? Legzinho não. Um legão. Pra quem não sabe, leg se escreve... L-A-G. Não é L-E-G. Senão fica leg. Leg no sentido de... Calça. Tá, não sei porque que eu tô fazendo. Eu quero sair desse lugar. Dessa floresta. Eu vou procurar um lugar bom pra eu ficar e quando eu achar eu vou. Socorro. Ah, gente. Tem um bicho me seguindo aqui. Socorro. Esse bicho aqui. Ah, que leg. Tem um bicho do caramba me seguindo e ainda dá esse leg. Vão, mergulha. Sai, leg. Um lag? já volto, eu vou iniciar o jogo aqui pra ver se sai esse lag. Beleza, sai um pouco lag. Mas acabou de voltar Eu acho que é por causa desse bicho aqui Eu acho que ele deu um lag do caramba Morre, morre Vou morrer, morrer Olha lá, é o bicho que dá aquele lag do caramba Pra não falar outra coisa né Eu não tô nem aí Eu não tô afim de coletar mais madeira Eu vou pegar meus itens Que coisa Odeio subir montanha Tão complicado Não, complicado não, mas cansa É pra falar alguma coisa Mas eu não tenho nada pra falar Eu não tenho nada pra falar O bicho tá por aqui Não, graças Tá, então eu vou continuar procurando um lugar Pra eu Morar provisoriamente Se é que essa palavra existe Eu voltei de novo Sem achar um lugar Mas olha só o que eu achei Eu achei uma donjão aquática Não deve ser muito difícil Achar uma Eu tinha visto algum vídeo Que Tinha uma donjão como esse E tinha tipo uns Uns anãozinho Que batia em você Levar uma abóbora Levar uma abóbora Nossa abóbora Tá filuminando Tá Eu vou levar pra iluminar A minha casa Tá Agora eu quero Vazar daqui Não é possível que eu morra aqui Que eu tinha visto Creeper Em algum lugar Não disse 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 Eu acho que eu já morri muito Nesse vídeo Pronto Isso de madeira Já tá bom demais Vou fazer uma crafting table Nossa Eu sou burro de madeira Por que eu não fiz isso antes E Uns sticks Pra Só por precaução Eu vou fazer Uma espada Uma achada Uma achada Também Olha O que que é aquilo ali? Eu sei que eu não devia ir lá. Se eu morrer ali, eu paro o vídeo por aqui. Ah, sou foda, rimei. Como é que eu vou subir ali? O meu death point tá marcado. Eu vou... Remover isso. Coisa e tal. Blá, blá, blá. Tá, eu acho que eu vou invadir mesmo. Ró, ró, ró. Sou do mal. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Tá, essa não pegou muito bem. Que medo, como é que eu saio daqui agora? É muito alto. Nem tanto. Por fora parece ser mais alto. Ó, é um farol. Agora que eu percebi, é um farol. E olha o navio pirata e um balão. Nossa, tem muita coisa nova nesse mod. Pra mim... Pra mim ou pra eu... Não sei como é que vai. É... Explorar... Nesse mod. Tá, por enquanto eu vou ficar nesse farol aqui. E... E... Por hoje. Calma aí. Antes de encerrar o vídeo, deixa eu fazer uma coisa. Farol. Farol tem assento. Não precisa, pô. Mas eu quero, pô. Porque eu faço tudo o que eu quero nesse jogo. Boa, ha, ha. Tá, meio, risado do mal. Tá meio ruim ainda, mas... Não tô nem aí, eu. Eu que tô gravando o vídeo, eu... Que vou postar o vídeo, ou não. Ai. Tá, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse vídeo não foi muito bom. Na verdade, não foi nada bom. E... No próximo eu pretendo fazer um... Vídeo... Bem melhor. Assim. Numa escala de... Zero a dez. Meu próximo vídeo... Não. Esse vídeo foi... Quanto, mais ou menos? Uns... Três, quatro, né? De tão horrível. Olha, só tinha uma porta aqui. Eu nem vi. Tá, mas... Foi essa nota e... No próximo vai ser... Um... De zero a dez, uns... Quatorze. Pra compensar esse. Que estranho. Onde é que essa neve veio? Tá, então eu vou encerrar o vídeo. Aqui eu fiz um buraco no vidro. Que era... Pra eu pular... Na água. Só que não deu muito certo. Eu levei dano demais. Então eu vou encerrar o vídeo. Nossa, eu já falei muito encerrar. Então eu vou acabar pulando na água aqui. UUUUUU! Tchau, tchau.